Música Adeus dona, adeus viacho de areia Vou descendo o rio abaixo Luma canoa furada, ouveira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Arriscando minha vida Numa coisinha de nada, ouveira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Adeus, adeus dona, adeus Eu já moro e moro, eu morava no fundo da água Não sei quando eu voltarei, eu sou canoê Eu, eu não moro mais aqui Nem aqui quero morar, ouveira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Moro na casca da lima No caroço do joão, ouveira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Adeus, adeus dona, adeus Eu já moro e moro, eu morava no fundo da água Não sei quando eu voltarei, eu sou canoê Beira mal Beira mal Beira mal Beira mal Foi só eu é que cantei Beira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Beira mal Beira mal Beira mal Foi só eu é que cantei Beira mal Adeus dona, adeus viacho de areia Além do limite do barco da fundo Que sempre começa na beira do mar É da beira do mar Ent Vem em ruras, areia mal Vai team, caiu namoro POR? É da beira do mar Engliado eu estar com aımız Pra nunca cria Trav Đo cré isso DE bora Boa spent É a sativação que hoje estou se fazer o homem se desenganar A lei de chuva não para de salgar Naqueles que caçam o mar é o amor E todos que demoram a congelação Os meus filhos que caem na beira do mar É na beira do mar É a terra e a morte assim vai chegando Se encontrando, vejando o espaço A lei de cabelo que fez em Pará-Sin Corpo nas águas aqui e morando Pessoas e coisas se contrastam O meu pensamento na porta e lá pra lá Quatro peixes de asas eu quero voar Saindo ao céu e tento ouvidar Corpo nas águas, fechando a ferida É a saída de saída da beira do mar É a beira do mar Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Eu sou da Bahia 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 Foi, foi, Maria, foi os santinhos do mar É nós que viemos de outras terras de outro mar É nós que viemos de outras terras de outro mar Temos pó, pó, chumbo e bala, nós queremos aguerriar Temos pó, pó, chumbo e bala, nós queremos aguerriar Temos pó, pó, chumbo e bala, nós queremos aguerriar Temos pó, pó, chumbo e bala, nós queremos aguerriar